No último vídeo, nós trouxemos uma lista que o Chaos vazou sobre um aplicativo da Ásia, onde eles mostram os melhores PixCoin Rate, quem ganha mais nas partidas lá fora. É algo bem estranho, eu fiz no top do Jungle, resolvi olhar mais e comparar aqui com o nosso servidor. Então hoje eu vou comparar aqui o top e o Jungle com o servidor lá de fora, pra gente ter uma ideia melhor. Pra quem não sabe, eu tô no site do WildStats, tá? Vou deixar o link desse site na descrição, ele é bem legal. E aqui você consegue comparar NA, Europa e Southeast Ásia. Então dá pra você ficar trocando aqui as informações que você tem, beleza? Então vamos ver o que tá rolando aqui, como que tá comparado Brasil e lá fora, porque o meta é diferente, né? E os personagens são bem diferentes também. Então vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução! Bora lá então, time! Não esquece de deixar um likezão aí então, porque esse vídeo é interessante. Vamos começar aqui explicando pra vocês por que só tem três regiões aqui, não tem Brasil, por exemplo. Os servidores do Brasil são junto com os servidores da América em geral. Então Norte América, South América e América Central, no caso, né? A galera do LAS ali. Então por isso que de vez em quando cai pessoas do LAS jogando com você, mas não cai americano porque é distante demais. Então o ping fica muito variado. Então como o WildRift busca quem tem um ping parecido pra jogar junto, e como aqui e a América do Norte é muito longe, é muito difícil cair pessoas juntas. Mas como o ping dá o LAS às vezes mais próximo, né? Sei lá, os caras pegam 80 de ping, enquanto você pega 20, onde você pega, acho que é até mais distante de São Paulo, regiões mais distantes de São Paulo, o norte do país pega aí 40, 50, eles acabam juntando vocês na mesma partida, tá? Só pra vocês explicarem. Então o nosso servidor aqui é o Norte América, tá? Claro que o meta muda daqui pra Norte América, daqui pro LAS também, mas muda menos do que pra Ásia, acredito eu. Vamos colocar nos últimos 30 dias, que é o máximo, tá? Você pode escolher aqui. Vamos colocar aqui somente a lane, eu não sei porque não mudou aqui, mas a gente vai entender depois. Vamos colocar somente a lane do top primeiro, e depois a gente vai colocar da jungle, tá? Que a gente quer ver a jungle e o top. Vamos colocar também mestre mais. Ali era diamante mais, né? Mas não tem jeito de filtrar diamante mais. A gente vai colocar mestre mais. Vai colocar aqui 30 dias, vambora. É, não quer mostrar 30 dias, 21 dá? Não, vai ter que ser no 14, porque o site resolveu não mostrar. Tiro o adzinho da tela aí. E vamos colocar winrate. Então, tá aqui nos personagens com maior winrate, e a gente vai comparar, tá? E pra que essa comparação fique mais fácil, eu peguei a foto lá, ó, do Shao, e coloquei aqui na frente, tá? 21 dias deu, ó, que bom. Achei que não tinha dado, não. Coloquei aqui na frente pra gente poder comparar logo de cara, né? A única coisa que tá tampando aqui é a parte do KDA, tá? E que não é tão importante pra gente aqui. Lá, nós tínhamos a Kayle como o melhor personagem, já fiquei estranho, com 56% de winrate. Igual eu falei com vocês, o que que o winrate aqui tá de 51% nesse aqui? Pera aí, que tem alguma coisa errada. Agora sim, agora tá mostrando o winrate. Então, com 56% de winrate, nós tínhamos a Kayle lá, e agora nós temos aqui o Singed, tá? E aí você vê a quantidade de games que tem o Singed também, de status aqui, 629. Então não é um personagem muito picado aqui no Brasil. E ele aparece sim na lista lá de fora, então como um bom personagem, tá? Mas com 50% apenas de winrate. Nós explicamos sobre o Singed no vídeo de lá, não vamos falar muito sobre ele, tá? Mas bom pic pro top, gosto e acho que funciona muito bem. Deixa eu descer aqui pra ver se a gente encontra o Shen. Ó, o Shen tá aqui no top, sei lá, é porque não mostra em ordem aqui, mas em geral aqui ele tá bem abaixo, ó, bem abaixo mesmo, como vocês podem ver. Top 35, entre as, pode se dizer assim, mas não é pelo inrate, mas com inrate aqui de 50.81, ou seja, um inrate positivo ainda, tá? E com a média de jogos até boas, ó, um picrate de 5 ponto alguma coisa, e aqui ele tinha um picrate até menor, de 3.80. Então o Shen, tanto no Brasil como lá, funciona muito bem, interessante. E logo embaixo aqui eu já tinha a Kayle e o Kennen, ó, do top 1 e top 3 aqui. Eles estão com inrates positivos, mas bem menores do que na China, e com poucos jogos. Então tem poucos jogadores que mexem com ele. É igual eu te falei, aqui no Brasil temos um problema grande, e esses jogadores aqui gostam de, a Kayle fica na lane, o Kennen não, né? Tem que tomar cuidado com isso. E o picrate deles, menor do que lá também, tá? Então pecando menos nesses personagens, e com inrate bem menor também, mas ainda positivo. A Vane já foi mais picada, com inrate um pouco maior, 51%, aqui 52%. Acho que é o que mais busca aqui, igual, né? Só que bem menos picada, né? 1.9, metade das vezes que é picado lá fora, é picado aqui. Interessante, não tem aqui o quanto foi banida, né? Pra gente comparar, mas é interessante também. Agora um que vai entrar bem igual, é o Malfit, ó. O Malfit aqui tá com o segundo maior inrate no Brasil. Então, você vai ver que, tanto na China como aqui, o Malfit é um bom pick, tá? Se você quer subir de elo aí, parece que é um dos melhores picks, se a gente for comparar as duas regiões. E Malfitão aqui com 51% de inrate, aqui com 54% de inrate, e uma grande faixa de pick rate. Aqui tem três vezes mais, ó, 9% das vezes ele é picado, já o... Aqui também 9% das vezes, é que eu comparei com o Mundão. 9% das vezes. Então, bem parecido. Acho que o Malfit é o mais parecido dos dois lados. No Brasil, depois aparece Lucian, Caçadinho, Gragas e o Kong com grandes inrates no top. Lucian, Lucian Caçadinho, esse Lucian aqui, antigamente ok, quando dava pra fazer um quebra-casco ele, hoje em dia não vale tanto a pena trazer pro top, tá? Aí a Vene é melhor pra escalar, pra levar o jogo pro late game. Caçadinho, horrível, 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 horrível. Isso aqui é só modinho, eu acredito, tá? Ah, vou trazer modinho aqui no top, enquanto o Caçadinho tá forte, mas agora que vai tomar um nerf, ele some totalmente do top, acredito eu. Gragas, eu acho nice, principalmente agora que vai tomar um buff, e o Kong eu acho nice também, tá? Pra trazer pro top. 7 de X mais normal também, ó, em rate alto, Pantheon Olaf em rate alto. E o Nasus no Brasil, trazendo aqui com em rate positivo, com pick rate bem alto também, muita gente gosta do Nasus aqui, 6%, Darius é o que mais tem pick rate, né? Que a galera mais gosta de jogar. Mas o Nasus trazendo um pick rate bem alto, 1.500 jogos aqui em 21 dias, só que a vitória dele sendo positiva, mas não sendo a melhor dos mundos, mas bem parecida aqui, com a porcentagem lá da Ásia também. Eu não vi ainda o mundão, deixa eu ver o mundão onde ele aparece no Brasil aqui, é estranho também, realmente o mundo aqui, e já vem com em rate negativo, 45% de em rate, com pick bem baixo, então toma cuidado, o pick rate dele é bem parecido, mas o em rate dele é bem ruim aqui no Brasil. Não tá funcionando muito bem não, a galera não tá entendendo como é que joga com ele nos jogos. Em geral você vê que a lista é bem diferente, né, velho? Começando aqui com o Singed, indo pro Malphite, depois 3 pick BR, mas que dá pra rodar lá no top sim, e aí o que nem aparece na lista, o Kong, Seth, Jax, o Panther é raro também, mas o Olaf, muito bom, e voltando pra um top player mais normal. Alguns picks mais que eu gosto lá no top, também tô aqui embaixo, né? Bem embaixo mesmo, ainda positivo o Garen, a Fiora já tá negativa, mas bem picada, né? Muita gente pica a Fiora aqui. A Riven tá negativa, mas também muito bem picada, 11%, você vê as duas, ó, muita gente joga com eles. Camille, com 47% de rate, mas, com pick rate, você vê que é um personagem mais complicado, a galera não funciona, e Irelia também, ó, o personagem mais complicado não funciona tão bem, tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Lembrando que, essa lista aqui é do diamante, tá? E eu tô na lista do mestre. Se a gente colocar diamante aqui, só por base de curiosidade, vamos ver se muda aqui. Então, por base de curiosidade aqui, mudei pra diamante, ó, vou colocar o enrate novamente, e aí o Malfit vira primeiro, ó, fica bem mais... Hum... Eita! Olha isso! Se a gente colocar só diamante, começa a ter uma lógica aquela lista chinesa, hein? Nossa, fica muito mais próxima. Então nós temos aqui, Malfit, no primeiro, Kale, no segundo, ó, começamos a ter uma lógica aqui, ó. No mestre mais, a galera já muda, mas, Malfit, Kale, e Doutor Mundo no terceiro, ó, o enrate do Doutor Mundo subindo pra caramba aqui no diamante. A galera não consegue... Esses personagens no elo mais baixo, eles fazem muito estrago, ó. Que coisa! É claro, o set não aparece, mas depois vem o Shane Kennen, também com enrate bem positivo. Jax não aparece, é estranho, também é um late game muito bom, né? Depois vem Vane também, com enrate positivo. Olha aí, e o Nasus com enrate positivo aqui também. Cara, me surpreendeu, o quanto muda do mestre pro diamante, e o quanto tá mais próximo da Ásia, hein? Então, eu tô achando que aquela lista, por mais que seja diamante mais, eu acredito que talvez tenha muito diamante jogando na Ásia, então, os gráficos puxam mais pro diamante. Na hora que eu troquei pra diamante aqui, ficou muito parecido, hein? Vamos dar uma olhada na Jungle agora, vamos mudar pra Jungle aqui, vamos ver o que vai mudar, e... comparado... Ó, eu nem apareceu o Lee Sin, né, na outra lista, que coisa. E eu vou começar no diamante, que a gente já viu que é bem parecido. Meu Deus do céu, olha isso! Pra quem não tá entendendo minha surpresa, é com a Mumu. Tava na lista lá, ó. Coloquei a lista aqui do lado pra vocês. E ele continua na lista aqui, com enrate altíssimo no diamante, tá? Altíssimo. Nunu também tá aqui, enrate bom. Ramos, igual eu pensei, enrate alto, enrate bom, 54. O Kong não aparece nessa lista, eu achei estranho, aqui no Brasil faz muita diferença, tá? Olha aí, enrate bom, e ele é bom, pique hit alto, ban alto, tá? Ele tem ban alto também, ativando igual nos dois, vai diminuir um pouquinho, porque vai tomar um nerf, né? Morgana, também tá em segunda aqui, ó. Tá aqui. E Jarvan, no diamante é entendível, porque a galera não vai invadir a Morgana, não vai ter problema, não vai ter Lee Sin. Cadê o Lee Sin? Tá vendo? Não tem Lee Sin pra ficar invadindo a Morgana, não tem Olaf pra invadir a Morgana no nível 1. Então ela faz muito rápido e ganha muito. E Irelia também. Cara, lógica total. Nossa, total lógica, total lógica agora, entendeu? Agora nós temos total lógica aqui. Vamos mudar pro mestre mais? Que é onde é o mais Raelo, né? E aí vamos colocar o enrate, claro, né? E o Amumu continua aqui. Ah não, velho, eu não tô acreditando que isso é verdade. Não, mudou pro mestre mais já. E o Amumu continuou com o enrate gigantesco, hein? Na verdade não mudou nada, né? Na lista. Mudou aqui, ó. A partir daqui muda. Aqui o enrate melhora com Xin Zhao, no mestre mais. Melhora com Kha'Zix, melhora com Olaf. E a gente traz aqui Pontirly Game e Pontirly Game, que é os caras que mais invadem, né? Snobola jogo. Então tem dois aqui mais simples, né? Diferente do Lee, que vai. E aqui um Kha'Zix que escala pro enrate game também, que é bem interessante. Cara, como isso é interessante de entender, né? Caraca! Evelynn também aparecendo aqui, ó. Bem legal. Lee, que é um dos personagens mais fortes, que tá em todas as tier lists, né? Tá aqui embaixo. Mas olha o pick rate dele, gigantesco. O problema é a galera saber jogar com ele, né? É um pick rate gigantesco, mas o enrate bem baixo, porque a galera não sabe jogar, não consegue snobolar jogo no início, e acaba lascando tudo. Cara, me surpreendi muito. Eu vou fazer o combo de jogar de Mumu. Juro pra vocês. Quero voltar a jogar com ele e ver o quanto ele tá fazendo estrago nas partidas então, tá? É... Pra mim é build de AP, né? Nesse caso aqui eu vou trazer build de AP. Mas pode fazer build de tanque híbrida, né? Dá pra fazer até com rod. Vou ver como é que tá rodando e testar ele e trazer mais, hein? Pra fazer esse teste aqui. Gostei, hein? Gostei. Me surpreendeu aqui. Velho, mas eu... Achei estranho demais. E tá Brasil? Tanto Brasil como China, mesma coisa. Legal, legal. Bom pra testar isso aqui. O Kong continua aqui, tá? No mestre também subindo. Top 5 aqui, né? E o Ramos também me surpreendeu aqui também. Funcionais divertido de jogar, tá? Adoro jogar de Ramos. Depois eu vou... De Ramos aqui eu faço questão de trazer. É. Quando você testa aqui no top faz sentido trazer diamante mais, um elo mais baixo. Na jungle não fez sentido pra mim aqui o mestre mais tá trazendo esses piques de amumu e tal. Achei estranho, tá? Quando você clica no mestre mais, por exemplo, ele sim é o mais picado, né? Porque busca pelo pick rate aqui. Vamos ver o KDA maior aqui. O KDA maior é do Jarvan. Interessante. Morgana também mata bastante, ó. Mas o in-rate do Jarvan também tá lá embaixo. E tem Jarvan na lista da China? Não tem, tem, ó. O in-rate do Jarvan tá 48, mas também muito picado, né? 6% de piques. O pick rate, o maior pick é do Lissin e depois do KASIX. Ok. O in-rate aqui do amumu. Um pick rate alto até. Caraca, velho. Me surpreendi. Juro pra vocês. Tô em basbacado. Em basbacado aqui. Sem entender o que que tava acontecendo. O KASIX muito picado mesmo. Então, velho, o que eu posso falar pra vocês? Acompanha nas lives que eu vou fazer isso aqui, ó. O próximo como jogar deve ser do amumu. Por causa que eu quero muito... Por mais que não é um personagem que... Personagem que muita gente não goste, tá? Eu joguei bastante tempo com ele no início do jogo. Principalmente na Europa, que era lagado. Só tinha que o tá. Então, era mais tranquilo. E agora, com esse pick rate tão alto e esse in-rate tão alto, velho... Por que não testar, né? Vamos testar e vamos ver se esse amumu tá violento desse tanto aqui. Surpreendeu bastante. Ok. Vou trazer depois das outras lanes, tá? Desse jeito aqui. Já trago desse jeito aqui. Já comparando as duas de uma vez num vídeo só. Porque fica mais fácil. E aí vai ser vídeos maiores que a gente vai comentar o personagem do programa convencionais como a gente comentou na lista da China. Cara, muito bom. Adorei esse vídeo. Me fala aí como é que vocês acharam. Se vocês concordam, não concordam. Qual desses personagens vocês gostam mais. O que vocês acharam de estranho ou não. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto